Música Música Bom, Zedrinho, molha a vizinha e depois estoura Molha ela e estoura depois Não abaixa para estourar não Isso, aê, pô, mais uma Entendeu? Estoura aqui, na altura do possível Eu te deixo lindo pra você poder voltar Porque no que não é, você vai gostar Você me pega assim, me quebra, não é, você vai ficar Fiquei o que eu cheguei, sem sono, eu quero pra ficar Fiquei a notícia, cala, que é isso, eu não vou Fiquei o que eu quero ficar Se inscreva no canal e ative o sininho. Tá bom? Tô para a bandeira Essa bevelha tá Que me leva de naveira De livro é a peteira Fumando a noite inteira E umas jogadas na cama Direto de vermelha Sem ver Isso acontecerá Isso acontecerá Isso acontecerá Isso acontecerá Isso acontecerá Isso acontecerá